O número de mortos pela onda de calor que há semanas castiga a Índia subiu para 1.772 nesta sexta-feira, enquanto o país espera que as temperaturas comecem a diminuir a partir do domingo. Segundo o jornal Guardian, esse é o pior saldo de mortes provocadas pelo calor desde 1995, quando 1.677 pessoas morreram. Andhra Pradesh é o estado mais afetado pelas altas temperaturas, com mais de 1.300 mortos. Já em Telangana, o calor fez pelo menos 400 vítimas. A maior parte das vítimas da região tinha mais de 60 anos, era de família pobre e estava fora de casa na hora mais intensa do calor. O Centro Meteorológico de Hiderabad afirmou que hoje já se registrou 47 graus Celsius em uma estação de Andhra Pradesh. O centro previu uma queda nas temperaturas a partir do domingo devido a uma mudança na direção do vento rumo ao oeste e a chegada de chuva na região. A onda de calor se deve à confluência de uma massa de ar seco do noroeste e uma área de pressão atmosférica baixa no leste. Os termômetros de toda a Índia durante os últimos dez dias, sobretudo na faixa que cruza o país do noroeste a leste, marcaram temperaturas acima dos 40 graus. O governo de Terangana lançou vários alertas à população dos perigos de sair à rua perto do meio-dia, além de recomendar o uso de sombrinhas e advertir sobre a necessidade de constante hidratação.